É verdade que você bateu aí os 100 mil reais de faturamento aí, utilizando as técnicas da mentoria fábrica de blocos? Isso. Que maravilha! Parabéns! Quanto que você chegou de faturamento? Nós chegamos em setembro e outubro ano passado a 120, novembro e novembro a dezembro, chegamos a 140, mensal. Que maravilha, que maravilha! Parabéns! Parabéns, Luiz Eduardo! Opa, Luiz Eduardo, beleza? Olha como vai! Tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Me conta aí, Luiz Eduardo, é verdade que você bateu aí os 100 mil reais de faturamento aí, utilizando as técnicas da mentoria fábrica de blocos? Isso. Que maravilha! Parabéns! Quanto que você chegou de faturamento? Nós chegamos em setembro e outubro ano passado a 120, novembro e novembro a dezembro, chegamos a 140. mensal. Que maravilha! Que maravilha! Parabéns! Parabéns, Luiz Eduardo! Que legal, cara! Me fala aí de onde que você é! Fala um pouquinho de você aí! Aqui, na Bahia, aqui, em Valente, no interior da Bahia. Ah, que legal! Já vou estar aqui! A cidade chama Valente? Valente, é! 250 quilômetros de Salvador, da capital. Ah, que legal! Não, que bom! E quando que você entrou na mentoria, Luiz Eduardo? Foi... Ah, não lembro assim, eu não anotei dados, né? Mas, foi isso que foi... Mais ou menos? Em agosto? Foi agosto? Foi agosto. Agosto do... Do ano passado, 2023. 2023. Mas, que legal! E qual foi o maior faturamento que você conseguiu depois que você entrou pra mentoria? Ah, eu bati... Eu primeiro bati 80, depois... Foi pra 90, foi aumentando cada vez mais. E chegou a quanto? Qual foi o topo aí? O topo foi 140. Foi em novembro pra dezembro do ano passado. 140 mil? Isso. Que maravilha! Parabéns! Depois que você entrou pra mentoria, Luiz Eduardo, quanto tempo que você gastou pra chegar aos 100 mil reais de faturamento? Assim, eu me adequei, né? Claro que eu não tinha, assim, também, muita... Muito conhecimento, mas, assim, depois da mentoria eu me adequei às práticas, às economias e também, assim, à divulgação, essas coisas todas que influem, né? E você viu ali, em quanto tempo você conseguiu chegar aproximadamente? Quantos meses, assim? Uns três meses, mais ou menos. Setembro, tudo novembro, é isso mesmo, é uns três meses, mais ou menos. Ah, legal. E aí, você já produzia antes? Como é que foi? Já, já. Já tinha produção. Só que, assim, as suas técnicas são, assim, fantásticas. A gente consegue, consegue produzir com menos custo, com mais qualidade. entendi. E o que foi, assim, os erros que você cometia e que depois você entrou para a mentoria, você corrigiu, melhorou? Nós corrigimos muitos erros em traços, sabe? Tem, tipo, teste de corpo de prova, essas coisas, assim, que a gente não fazia também aqui, que até aqui no interior não faz, eu fui fazer em Salvador, na capital, aqui. Teste de salinidade da areia, do pó de brita, essa coisa toda. Aqui mesmo, aqui é o pó de brita, a gente fez dois testes com esse pó, a areia, que a areia aqui, a região é semiárida, é nordeste, bravo, a areia aqui é muito, tem muita salinidade. Aí, o que a gente conseguiu encontrar uma areia, assim, que desse uma qualidade boa, com menos, menos cimento, sabe? Tipo, a gente usava traços, assim, exorbitantes, gastava muito cimento, aí o lucro era muito baixo. Aí, depois disso, a gente conseguiu encontrar a fórmula adequada, né? E o concreto é igual a bolo. Se você botar demais, ele sola, se você botar de menos, ele incha. É verdade. Olha, que legal. E quanto tempo você já produzia? Quanto tempo você está nesse mercado? O que você fazia antes? Eu tinha 10 anos no mercado. Ah, 10 anos já. Você já estava... Eu comecei... Eu comecei... Eu amparo, uma enxada e 20 formos de meio-fio. Olha! Comecei no quintal de casa. Começou no quintal de casa? Foi, comecei no quintal de casa. Eu amparo, uma enxada e 20 meio-fio. Nem betoneiro eu tinha quando eu comecei. E hoje, graças a Deus, a gente tem 15 funcionários, 15 colaboradores aqui trabalhando. Olha, parabéns! E aí está com a empresa aí faturando mais de 100 mil reais por mês. Que legal! E como é que você me conheceu? Pela internet. Aham. Navegando aí pela internet? Foi no YouTube, Instagram? Tudo que passa de concreto, eu sigo. E aí apareceu um linkzinho, eu comecei a seguir e aí comecei a tomar seus conselhos e poder dividir com você essa coisa de fazer acontecer. Aham. E o que você fazia antes de entrar para esse mercado? Rapaz, antes eu era funcionário público. Você era funcionário público. E por que você decidiu entrar, largar aí um emprego que ali, às vezes, as pessoas consideram que tem uma instabilidade? O que é que te moveu largar isso e abrir o seu próprio negócio? Rapaz, como eu falei, eu comecei com as formas, mas com 20 formas, um amigo meu que me sugeriu, rapaz, vai ter um contrato com a prefeitura de fazer os meifios de concreto. Aí aqui na região tem as pedreiras, sabe? E o meifio aqui é de cimento. O meifio é todo de pedra. E aí a licitação era fazer meifio de cimento, ninguém fazia. Aí eu digo, eu vou encarar, eu vou fazer. Aí comecei, com isso aí, deu certo, deu certo, e deu certo. Eu saí do emprego e fui tomar conta do que é meu. Olha, que legal. E aí, quando você estava nesse outro emprego, aí você passou para os pré-moldados, você já tinha uma noção, algum conhecimento, uma experiência? Como é que foi? Não, não. Eu tenho um amigo que ele tem um pré-moldado lá em Salvador, na Premol, ele fabrica manilhas, esse tubo de concreto, sabe? E aí eu falei com ele, o nome dele é ruim, eu agradeço muito a ele também pela experiência que ele me fez passar. E ali na mentoria, o que você viu ali que você mais gostou, o que você aprendeu que fez diferença aí para você? Bom, aqui, como eu te falei, aqui foi o que mais me surpreendeu, o que foi mais econômico para mim na mentoria, foi a qualidade dos produtos, sabe? E, tipo, depois que eu fiz os testes de areia, de pó, de brita, dessas coisas todas, eu consegui uma economia, assim, fantástica. Tipo assim, a gente usava traço aqui de 3x1, traço de 3x1 é traço de laje. E aqui a gente usava isso para poder alcançar o MPA que era necessário, que às vezes as empresas exigiam que era o tal coisa com o piso intertravado, com o MPA tal, se acabava no cimento aqui, não conseguia, porque a areia que eu comprava era de baixa qualidade. Eu tinha uma cessadeira que eu pagava 2x1 para cessar a areia, porque vinha muito mato, muita raiz, não era uma areia de qualidade. E hoje a gente conseguiu chegar, assim, a um topo de qualidade, graças a Deus, tudo 100%. que bacana, que bacana. Legal demais, e por que que, por exemplo, faz tempo que você me acompanha na internet? Faz tempo que você me acompanha? Ah, você já entrou? Não, tenho tempo. Desde agosto, setembro, ano passado, que sempre estou seguindo você, seguindo seus passos, e as suas dicas é sempre muito importante. E até as pessoas que acho que devem estar nos vendo, nos ouvindo, siga, porque o Alisson sabe o que está falando. Que bacana. E por que que você decidiu me dar esse voto de confiança e entrar para a mentoria? Você não achou que fosse, ah, esse cara na internet aí está falando groselha, está só querendo vender curso, isso aí, por que que você decidiu me dar esse voto de confiança? Rapaz, assim, a gente tem aquela coisa de acreditar nas pessoas pelo aquilo que elas nos provam o que faz. E no seu caso, você, em todos os seus vídeos, em todas as suas mentorias, tudo que você fala, tudo que você mostra para todo mundo, para a gente, a gente sente a confiança que você sabe o que você está falando, sabe o que você está produzindo, sabe o que é que você está vendendo e mostra tudo aquilo. Tem gente que não, que quer guardar o segredo. E é uma coisa que eu aprendi também muito importante, é o seguinte, a gente tem que fazer bem feito. não importa, as vendas, as vendas acontecem quando você faz bem feito. Que bacana. E aí, você estava naquele emprego seu, o que que era o emprego que você tinha antes de entrar para esse negócio? Eu era secretário de transporte da prefeitura daqui. Aham, servidor público, secretário de transporte, mas... Acomodado, não precisava fazer muita coisa. Pois é, Luiz Eduardo, e aí você estava ali num emprego ali, funcionário público, relativamente tranquilo, o salário garantido, era mais ou menos assim? Como é que era? É, aquela vidinha de interior, né, que tudo dá certo, o cara se sente que é o rei, que é o dono da cidade, aquela coisa de trabalho público, né, as pessoas mais carentes acham que você pode resolver todos os problemas delas, e não é por aí, a gente tem que resolver os nossos e poder contribuir como você tem contribuído com as pessoas. Eu vejo muitas pessoas que têm pré-maldados, tem até pessoas que lhe seguem, que me adicionaram, que me seguem, que me pedem dicas, que conversam comigo também, eu até venho falando com elas de vez em quando, pelo WhatsApp, pelo Instagram também, e a gente, assim, tem que se colaborar um com o outro, tem que se ajudar um ao outro, porque o mundo é de todo mundo, né, e a gente, se a gente puder ajudar, é melhor do que guardar tudo para si próprio. Exato. Bom, que legal, e me diz uma outra coisa, aí você estava nesse outro emprego ali, uma estabilidade, não bateu um medo, um frio na barriga, cara, eu vou largar o meu emprego aqui na prefeitura para montar um negócio que não tem garantia se vai dar certo, como é que você venceu esse medo, bateu esse medo, esse frio na barriga, como é que foi superar isso? Rapaz, foi complicado, porque assim, o novo sempre é difícil, o novo sempre é mais complicado para a gente poder digerir as coisas que vem acontecendo, porque cada dia você vai descobrindo uma coisa, até chegar, no meu caso, foram 10 anos para chegar onde eu cheguei. Você é sempre, às vezes, errando, acertando, você mesmo sabe como é, a gente sempre acerta de um lado, erra de outro, mas assim, a gente não pode desistir nunca, porque tem que correr atrás e acreditar naquilo que você quer realmente fazer. que legal. E você tem concorrência aí de outras fábricas, sua cidade é grande, como que é? Não, aqui a cidade onde eu moro são 30 mil habitantes, tem as cidades vizinhas também que tem um pessoal que é concorrente, mas assim, meus concorrentes eu não sei nem quem é, eu não conheço, às vezes as pessoas chegam lá, Eduardo, seu piso é tanto, limpa em concessão do coitê, que é mais barato, eu digo, ó meu amigo, eu não posso fazer nada, porque assim, eu dou garantia, eu dou garantia, você tem ideia, eu piso intertravado aqui, eu faço, eu dou garantia de dois anos. E aí assim, eu dou o meu preço naquilo que eu faço e que eu sei, eu não posso dar preço nas coisas dos outros. Aí tem gente que às vezes compra e às vezes a Condé é um órgão fiscalizador aqui da Bahia, vem, grosa, não dá certo, que o piso não bateu certo e enfim, cada um faz, sabe do que faz, né? Mas assim, o concorrente sempre ajuda, o concorrente é um amigo, é um parceiro, porque ele nos obriga a cada dia ser melhor, a cada dia a gente procurar se melhorar e ter qualidade naquilo. É verdade, olha que legal, né? Você não está nem preocupado com o concorrente, eu quero fazer o meu melhor a cada dia. Minha avó, minha avó chamava Isaura, ela morreu com 90 anos, ela me dizia o seguinte, que você tem que fazer bem feito, eu tiro isso pela Coca-Cola, a Coca-Cola começou com duas garrafas, hoje vende no mundo inteiro, por quê? Porque ela fez bem feito, ninguém consegue fazer, superar. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer bem feito. Hoje, eu conheço o meu material aqui pelo cheiro, que eu vejo que tem cimento demais, pela cor, de longe, eu vejo que se o cimento está demais, se o cimento está de menos, não é por quê? Porque eu comecei lá de baixo. Que legal. É isso aí. E aí você produz quais produtos? A gente produz intertravado, meio frio, porque assim, aqui onde eu moro, a gente tem que ter todo tipo de produto, porque senão, você não consegue alcançar o leque de vendas que tem. Porque, tipo, tem meses que a gente só consegue vender bloco. Tem bloco e galha, tem meses que a gente só consegue vender meio frio, piso intertravado. Aqui nessa área mesmo, aqui, vocês vão ver aqui no fundo, aqui a gente só produz bloco. A galera está na produção ali, trabalhando, nessa parte aqui. Meio frio, ali é manilha, aquela manilha, tubo de concreto de um metro, lá no fundo, se está dando para você ver. Estou vendo. Eu não vou chegar muito perto, que eu acho que fosse, não, aqui não, não cai não, aqui só não vai cair não. Aqui é tudo com manilha de um metro, está vendo? Aqui tem manilha de 40, de 60, aqui é paver, aí eu faço sextavado, faço 12 faces, tijolinho. Nessa outra parte aqui, é manilha também, de 20, 40, 60, um metro. Aqui também a gente faz os pisos coloridos. Lá atrás é um meio fio, que é um padrão que as pessoas pedem diferente aqui, tipo, puxa, governo do estado, aí quer para as obras, aí eu forneço para as construtoras. Aí faz cinco tipos de meio fio aqui. Olha, que legal. E aí você decidiu abrir esse leque de produtos para te ajudar a aumentar ainda mais o faturamento. Só para apoiar o faturamento, é. Porque assim, no meu caso, no seu caso, você está em uma grande cidade, aí você tem aquele foco do pessoal de bloco, de calhas, entendeu? E já aqui não. Aqui você tem que vender um pingadinho de cada para poder alcançar os 100k, senão não bate. Que legal. Que bacana. esse leque, ele ajuda muito, né? Porque aí você tem ali determinados produtos e aí tem determinada demanda, você consegue diluir isso, fazer uma gestão da equipe, né? Opa, nós estamos saindo de demanda aqui de piso, vem cá, coloca a equipe para fazer piso, agora vem fazer meio fio, vem fazer outros produtos. Que legal. Bacana. Esse vídeo caminhando aqui, eu me inspirei em você, que você fica falando nos vídeos, caminhando e mostrando a galera trabalhando na produção. não é por isso que eu estou caminhando aqui. Não, e está bem legal, está bem legal o vídeo aqui. Quando eu comecei, eu tinha um Opala, eu puxava, eu fazia minhas entregas num Opala com um reboque de um pneu só, acredito? Um Opala com um reboque? Um Opala. É, eu puxava nesse reboque aqui, ou era de um pneu só, esse era de quatro pneus. Aí hoje a gente tem esse caminhão com um MUC de 16 toneladas, que aí já atende também, tudo que a gente consegue produzir, ele já atende. Que legal, Eduardo, parabéns. É bom ver a estrutura assim. Ó, legal, e me diz aí, valeu então a pena ter entrado para a mentoria, realmente te ajudou? Indico a todo mundo, entrem, assistam, e se dedique e acredite, porque a gente consegue. Que bacana. E uma dica aí para quem quer faturar 100 mil, montar um negócio lucrativo, faturar aí os 100 mil por mês, que dica que você dá para essa pessoa? A dica é o seguinte, fazer bem feito é essencial, entregar nos prazos certinho e ter muito cuidado em vender, no pós-venda, porque assim, o produto que a gente fabrica hoje, ele se vende sozinho, tem cidades aqui, eu alcanço aqui cidades a 140 quilômetros daqui, da fábrica, em uma cidade chamada Monte Santo, a gente consegue vender para Monte Santo. Eu fiz uma venda para Monte Santo de bloco, o cara fez um galpão lá, um galpão para fazer uma fábrica de papelão, plástico, isopor, eu consegui vender umas três carretas de bloco para ele conseguir esse galpão. Rapaz, depois disso, as vendas assim, deslancharam para o lado lá, porque o produto é que se vende, eu sempre digo isso, o produto é que se vende, não adianta você chegar com uma conversa bonita e que vai acontecer, não, mas o produto mesmo é quem se vende, a venda final é o produto, o produto tem que ter qualidade, você entregar nos prazos certinho e também, principalmente, ter cuidado no recebimento, né, se não te receber, a gente consegue produzir novamente. Exatamente, na adimplência, né, a gente já passou... nós estamos assim num momento meio complicado, então a adimplência aumentou muito, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de vender. Exatamente, a gente já passou, a nossa empresa já passou sérios apertos financeiros por exatamente isso, na adimplência, camarada compra, não paga e você vai cobrar, parece que quem está devendo é você, a pessoa lá ainda fica braba e briga com você aí. Rapaz, já aconteceu comigo, sabe o quê? Eu fui, eu vendi um piso com um parceiro com uma pessoa aqui uma vez, aí a pessoa me deu um pagamento, me deu em três cheques, 30, 60, 90. Aí nos 120 dias eu fui lá receber, o cara olhou pra mim e disse, rapaz, pode pegar seu parceiro que eu não quero mais não. Eu disse, rapaz, eu vim aqui receber e tal, tal, tal. Expliquei a situação, né, que eu tinha 30, 60, 90, três cheques deles, não, pode ter essa oportunidade, porque esse eu passei que eu não quero não. Aí eu disse, porra, meu Deus, eu vou perder esse dinheiro. No tempo do Opala ainda, viu que eu puxava no Opala, hein, esse, esse, esse passeio. Aí eu, vim embora, aí me deu uma coisa, eu vou na delegacia, vou deixar uma queixa pra esse cara. O cara, eu fiz um vídeo, eu consegui fazer um vídeo, ele mandando eu tirar o piso, chegou lá, fui na delegacia, o cara fez, rapaz, volto lá e pode tirar o piso todinho. Aí eu vim valente, peguei o pessoal que trabalhava comigo, tem umas quatro pessoas, sabe, na época, a gente falou, arrancou o piso do cara todinho e deu, deu, deu polícia, delegacia, porra toda. Aí quando foi pra delegacia, o delegado fez, não, você não comprou pra agora, você mandou, você autorizou num vídeo o rapaz arrancar seu piso, você mandou arrancar, pronto, aí se devolviu cheques a ele, eu achei que não ia vender o piso mais nunca na cidade lá. Oxe, foi o tempo que eu mais vendi piso, foi esse tempo lá. Foi? Que legal. Depois dessa conclusão que deu. Porque é assim, pô, a gente dá um trabalho, a gente trabalha, vai dar um duro do caralho pra poder ter as coisas e vem esses caras que chega de high looks com sapato de couro pretão bonito, não quer nem pisar o pé no chão e quer tirar o suor da gente. Eu acho isso um absurdo, uma coisa que é muito desagradável, até a gente comentar nisso, mas assim, é muito importante a gente saber quem vai vender. Porque vender é fácil, a hora receber é igual a produzir. Se produzir é difícil, se produzir um produto de boa qualidade de hoje é difícil. Então, a gente tem que ter cuidado no produzir e no vender. É, a gente tinha uma época que vendia muito e as pessoas até aqui na minha cidade, é uma cidade pequena aqui em Itaú de Minas, são 16 mil habitantes a minha cidade. Ah, então falando que é maior do que é a sua cidade. É, é que é pequeno. Aí a gente já vende pra nossa cidade, cidades vizinhas aqui. Você entrega metade da cidade aí, né? Ah, entrega, entrega pra todo lado aqui. Aí a própria cidade é que nossa, ela não tem demanda pro tanto de produto que a gente produz hoje. Então, a gente desolva material na região, outras cidades vizinhas aqui. E aí, com isso, teve uma época que a gente tava, a gente sempre, assim, tava produzindo, caminhão carregando e a gente passando aperto financeiro pra pagar as contas, pagar os boletos. só que aí eu fui ver, fazer o fechamento, a gente tava com uma nota de gente aí pra pagar e os caras não pagavam. Aí a conta não fecha. Aí não tem coisa. E aí sem dinheiro não tem ninguém bom. Não, não tem, aí não aguenta. Aí a gente mudou muita coisa aí nessa parte, muito cuidado, foi igual você falou, muito cuidado pra quem vai vender, como que vai vender. Isso é extremamente importante pro sucesso. não é só produzir, não é só ir lá, faz, produzir e pronto, tá tudo. Não, envolve todo um ecossistema, a produção, a gestão, o controle ali, as finanças, pra quem que vai vender para que dê certo, né? Só ir lá e chegar, bater os 100 mil de faturamento não vai resolver a vida de ninguém. Tem que fazer, ter a constância, igual você fez aí, você está repetindo aí todo mês, faturando aí acima de 100 mil reais e precisa de ter o controle disso também. Ah, é. Tem um pessoal do escritório aqui que eu pego no pé direto, porque senão o dinheiro falta. É, tá bom. Eduardo, e qual o conselho que você dá, meu amigo, pra quem está em cima do muro e está na dúvida de entrar pra mentoria fábrica de blocos? Você que é um cara, um case de sucesso, está aí crescendo com a sua fábrica, que conselho você dá pra quem está em cima do muro? Ó, o conselho que eu dou é o seguinte, as pessoas que queiram entrar nesse processo, tenha certeza daquilo que você quer, porque a mentoria é muito importante, entendeu? Você vai aprender muito com a mentoria, muito, muito mesmo. É, é, é uma plataforma confiável, você pode acessar e fazer tudo certinho como está lá, com certeza você vai conseguir alcançar o 100k. agora também naquela história, né, tem que saber quem vende. É um conjunto de fatores, mas que a mentoria é muito importante para o crescimento e desenvolvimento de qualquer empresa, isso é importante. Bacana, Eduardo. Cara, foi muito bom a gente bater esse papo aqui, trocar essa ideia e eu te conhecer um pouco mais, um pouco mais da sua história, da sua empresa e uma hora, quem sabe nós estivermos andando aí para o lado da Bahia, que eu gosto desse lado aí, a gente aparece aí para te conhecer. Você passou as férias em Salvador, é pertinho daqui, 200km daqui. Ah, é pertinho, estou precisando voltar para esse lado daí, ô lugarzinho bacana. Bacana. Ô, Eduardo, valeu, meu amigo, obrigado. Você prefere que chama de Eduardo ou Luiz Eduardo? Tanto faz, Eduardo, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. O que chamar, o nome que chamar, eu atendo. tá certo. Beleza então, Luiz Eduardo, foi bom trocar essa ideia aqui. Show de bola, meu amigo. Obrigado pela participação aqui. Se você precisar, pode contar com a gente. Tamo junto. Fechou, um abraço. Um abraço, bora da produção. Vamos da produção, vamos da produção. Aí a galera da produção aqui. Aí a galera da produção. É isso aí, parabéns pela empresa e pelos resultados. E pelos resultados.